Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Musashi Den E nesse vídeo simples eu venho trazendo pra vocês Uma breve análise dessa ROM AOSP Para o celular Alcatel Pixie 4 Antes de instalar essa ROM Eu estava usando uma ROM Stock Da própria Alcatel Só que uma ROM Stock modificada Sem aquela porrada de bloatware no sistema Porém a ROM original do Alcatel É horrível, é muito ruim, ela é muito lenta Pelo menos no meu celular ela é muito lenta E assim, se você for procurar Ela tem várias ROMs diferentes para você instalar no Alcatel Pixie 4 Só que a maioria delas é uma porcaria Sempre tem algum bug chato Eu já instalei várias e sempre acaba dando algum problema Então o que eu fiz foi tentar procurar uma ROM Assim estável e mais pura Sem nenhuma frescura Até que eu encontrei essa ROM AOSP Baseada no Android Marshmallow Então resolvi dar uma chance E gostei muito dela Na ROM anterior que eu estava usando Que foi essa que eu citei agora há pouco Eu tinha um problema com o aplicativo de táxi Da minha região Que ficava mostrando na tela aquele aviso Google Play Service are updating Os serviços do Google Play estão atualizando Esse problema é muito chato Enche o saco Se você utiliza algum aplicativo que usa localização Eventualmente você irá enfrentar esse problema Então o que eu fiz foi instalar essa ROM E eu gostei muito dela galera É perfeita Eu reinstalei todos os meus aplicativos Que eu tinha na outra ROM E assim, está rodando lisinho A primeira coisa que eu noto nela É que ela é muito rápida É muito leve e rápida E quando eu digo rápida É rápida mesmo Na ROM oficial do Alcatel Pixie 4 Para você abrir um aplicativo demora um pouco Você tem um certo delay Principalmente quando você vai abrir aplicativos de e-mail por exemplo Ou sei lá Ou Google Chrome Já aqui como vocês podem ver Abre rapidamente Porque o que acontece A memória Flash NAND do Alcatel Pixie 4 Não é uma memória muito rápida Ela tem uma velocidade de leitura e gravação muito baixa Mas essa ROM aqui me surpreendeu É muito rápida mesmo O Facebook está carregando mais rápido Os vídeos no YouTube também Beleza? Então tipo assim Eu não sou muito de recomendar ROMs para Alcatel Pixie 4 No meu canal Mas essa eu faço questão de recomendar É muito boa mesmo Lá na descrição do vídeo Eu vou deixar dois links Um link de um outro canal aqui no YouTube Onde o cara faz um vídeo completo Analisando ela, beleza? E o outro link é para um blog Na onde você irá baixar essa ROM Podem baixar que é muito boa É, eu tenho esse celular aqui desde 2017 mais ou menos Na verdade eu comprei ele usado De uma mulher lá de Brasília E velho, esse celular aqui é perfeito Eu não sei quanto a vocês Mas eu adoro celular pequeno Assim de 4 polegadas Eu odeio celular com a tela muito grande Minha mão é grande Então esse celular tem uma pegada perfeita Na minha mão Beleza galera? Ó, como vocês podem ver aí Os aplicativos abrem instantaneamente Na ROM oficial isso não acontece Tem um certo delay, né Um tempo a mais Para abrir os aplicativos Lembrando que o root funciona nela Tranquilamente, beleza? Root no caso para ROMs customizadas A única coisa que eu não gostei muito nela É que quando você abre vários aplicativos Ou pelo menos um E clica nesse botão Para visualizar todos os aplicativos abertos Para encerrá-los Você não tem o botão de encerrar Você tem esse botão aqui Que faz uma espécie de limpeza Na memória RAM Então ele Encerra os processos E libera espaço na memória RAM Isso é algo bom Mas é... Toda hora que você for fechar vários aplicativos E ter que clicar nesse botão Ele irá realizar uma limpeza na memória RAM O que nem sempre é bom Eu prefiro simplesmente Encerrar as janelas dos aplicativos Mas enfim É só um detalhe bobo, beleza? Fora isso Essa ROM é perfeita Não encontrei nenhum bug nela Eu tenho vários aplicativos diferentes Aqui como vocês podem ver Tem um do Banco Inter Tem um de anotações Tem um de táxi Tem um de idiomas e tal E todos funcionaram perfeitamente Beleza? Então recomendo muito ela Pode instalar sem medo Então vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E um grande abraço a todos